Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Esté do canal Como Fazer e hoje eu vou trazer uma dica bem legal para vocês para deixar a sua cozinha mais organizada e com mais espaço de bancada. Então hoje nós vamos transformar um escorredor de bancada em um escorredor embutido. Pois é, isso mesmo. A gente sabe que essas partes de ferragens para armário planejado é muito cara. Então eu mesma vou fazer uma com o escorredor que eu já tenho aqui em casa. É um processo bem simples que você não vai ter que gastar muito para fazer não. Nós vamos apenas desmontar o escorredor e ele é super prático de desmontar porque ele é todo de encaixe. Então a gente vai desmontar e vamos cortar essas partes que ficam aí na lateral, que são arredondadas. Além de cortar essas partes que são arredondadas, é necessário também que a gente possa fazer a medição do espaço que já foi deixado para colocar o escorredor. Porque no meu caso eu já deixei um espaço certinho para fazer o escorredor de embutir. Então aí eu tirei mais ou menos a medida que estou colocando aí para vocês verem. Aí eu vou diminuir o que é necessário diminuir para que as duas fiquem retinhas embaixo. Porque não vai ficar mais uma em cima da outra como era antes no escorredor de bancada. Então depois que eu cortei, eu fixei no armário com uma pecinha que eu vou mostrar para vocês aqui na foto. Essa partezinha aí de baixo, que ela vem em conjunto com essa outra, que é uma trava para a porta de guarda-roupa. E fixei com ela mesmo. E agora vocês vão ver como ficou. Então eu fixei aí como eu falei com aquelas pecinhas na parte de trás. E nessa parte da frente aqui, vocês vão ver que eu coloquei uma talbinha de madeira. Uma talbinha mesmo com 5 de altura por 3 de largura. Aí o comprimento vocês vão colocar de acordo com o tamanho do armário. Então, ó, vocês podem observar essa talbinha aí na frente. Porque essa talbinha vai servir para a gente fixar a lateral das ferragens nela. Porque senão iriam ficar soltas. Aí eu coloquei lá atrás com os grampinhos, como vocês podem ver aí. Fica bem seguro. Você pode colocar peso que não faz medo cair. E do mesmo jeito eu fixei nessa parte de madeira. Que vocês viram aí que eu coloquei. E do mesmo jeito eu fiz desse lado. Eu fixei essa talbinha com aqueles Ls. Que eu utilizo em gaveta, em cantos para fixar a prateleira. Para não ter que furar o armário porque ele já estava instalado. Então, assim fica mais fácil a instalação. E fica muito seguro. Vocês podem fazer que dá super certo. E vocês vão economizar uma boa grana, né? Porque a parte mais cara dos armários projetados são as ferragens. Uma das mais caras, né? Porque são vários itens e vários fatores que alteram no orçamento. Mas as ferragens têm um peso aí fundamental. Então, esse é o resultado do meu escorredor. Ele fica muito prático porque fica em cima da pia. Então, você vai lavando a louça e já vai colocando em cima. Deu super certo. Eu amei. Então, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus.